Bom, hoje nós vamos falar sobre a Lycobacter pylori, ou H. pylori, que é uma bactéria encontrada no nosso estômago e que cria super preocupação em muitos pacientes. Para vocês terem uma ideia, os cientistas que descobriram em 1983 ganharam o Prêmio Nobel em 2005 por conta desse achado brilhante. E antes mesmo deles terem evidência científica das relações entre as úlceras gástricas, ele já tinha em mente a correlação dessa bactéria com o desenvolvimento do câncer gástrico. Câncer gástrico? Sim, gente, câncer gástrico. E desde o início percebeu-se que essa bactéria estava mais presente em países menos envolvidos do que em mais envolvidos. Alguns anos se passaram e já em 94 já se sabia que para um tratamento completo de uma úlcera gástrica ou dodenal, que nós vamos chamar de úlcera péptica, era sim necessário tratar a bactéria. Assim a gente já tinha uma relação de que mesmo jeito que o tabagismo, o ato de fumar, está para o desenvolvimento do câncer pulmonar, a presença do H. pylori está para o câncer gástrico. E hoje a gente entende que em áreas de alta prevalência de câncer gástrico é mandatório que a gente trate o H. pylori. E segundo a MS, ela está entre as 16 bactérias que representam o maior risco para a saúde humana. Então a gente está sempre buscando prioridade, tanto na pesquisa, desenvolvimento de tratamentos eficazes e novos. Para vocês terem uma outra ideia, nós temos uma estimativa que no mundo haja 4,4 bilhões de pessoas infectadas pela H. pylori. É claro que existem regiões onde a bactéria é mais encontrada, como por exemplo em países da Ásia, da África, aqui na América Latina e no Caribe. Mas existem países que se preocuparam em diminuir significantemente, drasticamente a existência dessa bactéria, como por exemplo no Japão, onde a infecção está diminuindo significantemente e com isso a gente pode prever que lá no futuro o declínio, ou seja, a queda do aparecimento do câncer gástrico vai acontecer. E o que muda lá no Japão? Eles já buscam e mandam fazer endoscopia, erradicar a bactéria já na adolescência para controlar a infecção na próxima geração, ou seja, antes que a pessoa se torne pai ou mãe e transmita para os seus descendentes, impedindo a infecção dentro da própria família. Então, vocês percebem como é importante a prevenção desde lá no começo, lá na infância e na adolescência, para que com medidas de saúde pública, de exames diagnósticos, a gente possa evitar mortes futuras e gastos imensos com tratamentos de doenças já avançados. Bom, um estudo recente, em 2019, a gente percebe que a prevalência da bactéria está em cerca de 60% da nossa população. E se a gente for olhar para criança e adolescente, em 48% deles. Eu acho que isso é um sinal imenso para que a gente comece a pensar nessa infecção com mais seriedade. É claro que não é só a bactéria que vai determinar quem vai ter câncer gástrico ou não. Existem fatores genéticos, comportamentais, alimentares e a gente também precisa levar em consideração as cepas dessa bactéria. Ou seja, mesmo a H. pylori tem subtipos diferentes que causam maior ou menor dano. No Brasil, o câncer gástrico entre homens é o quarto mais incidente, com cerca de 13 mil novos casos por ano. E sendo que o Ceará e o Paraná são estados com maior incidência. Em Alagoas, a incidência é bem menor. E como a gente justifica isso? Por que um estado tem mais que o outro? Primeiramente, observando o quanto da população das nossas crianças está infectada. E depois, estudando os subtipos de H. pylori. Existem cepas, como eu já falei, que são mais patogênicas e mais encontradas nesses estados que têm maior incidência de câncer gástrico. Outro fator importante é notar que nas populações de comunidades, a infecção chegou a 65% a 70%, comparando com 16% no padrão socioeconômico alto. Então, a gente tem que levar em consideração o nível de urbanização, de saneamento básico, acesso à água potável e higiene em geral. Aqui no Brasil, o último consenso brasileiro foi de 2018, já chegou-se à conclusão que a infecção pelo H. pylori é uma indicação para terapia com antibióticos, independentemente da presença de sintomas, porque sim, estaria ajudando a prevenir o câncer gástrico lá na frente, lá no futuro. E aí vocês me perguntam, como é que o H. pylori é transmitido? Bom, a rota de transmissão ainda não está super clara, mas a transmissão sim existe de pessoa para pessoa, especificamente dentro da própria família, quando a gente compartilha talheres ou mesmo escova de dente, através do beijo, também seria possível a contaminação ambiental. A transmissão é sempre feita pela boca, não há transmissão pelo sangue ou mesmo sexual. O maior reservatório dessa bactéria no estômago, então, dos seres humanos, mas também detectado no vômito, na saliva, no suco gástrico, nas fezes e na placa dentária. Uma outra maneira também é através da endoscopia, em locais onde a higienização dos aparelhos não é feita corretamente, por isso a importância de procurar fazer seus exames, sempre em clínicas e hospitais bastante estruturados. A gente está aqui para cuidar e tratar, não para passar a doença para os nossos pacientes. Então, a gente volta a enfatizar que o maior risco de aquisição para a H. pylori é dentro da nossa própria família. É muito raro que você pegue uma criança infectada pela bactéria, cujos irmãos também não estejam infectados pela mesma bactéria ou mesma mãe. Outro ponto bastante importante é a questão alimentar. vegetais crus, leite, água suja, água do mar, contém sim a bactéria, porém a gente não sabe se ainda em quantidade viável para causar infecção nos pacientes. A gente ainda precisa de mais estudos para chegar a alguma conclusão. Uma outra dúvida que permanece no nosso dia a dia é a recorrência da infecção pela bactéria, ou seja, são aquelas pessoas que tratam, voltam a fazer o teste e continuam positivos. Aí a gente precisa pensar em dois conceitos diferentes. A reinfecção, ou seja, o paciente pegou a bactéria novamente, ou talvez uma outra cepa, ou o que a gente chama de recrudescência, que é o reaparecimento da infecção original que ficou por um tempo escondida, suprimida, levando a testes falsos e negativos. Essa bactéria H. pylori tem uma capacidade de mudar para uma forma cocoide, que como o nome diz, em forma de coco, que é mais resistente aos tratamentos e ela pode mudar para uma forma bacilar, em forma de bacilo, claro. Em geral, nós médicos pensamos que quando há o reaparecimento dessa infecção em um período de um ano, um ano e meio, seria mais um caso de recrudescência, ou seja, aquela bactéria que estava latente, estava escondida, mais viva dentro de você e que voltou a aparecer, do que realmente seja uma reinfecção propriamente dita. Mas, apesar de existir essa recorrência de infecção que gira em torno de 4,3%, vale a pena tratar a bactéria, pois trata-se de um número baixo e os riscos para o desenvolvimento de câncer gástrico superam esses riscos de tratamento. Uma outra promessa bastante interessante é a própria vacina para H. pylori. Não se trata de algo fácil de fazer, uma vez que a bactéria já produz uma forte imunidade, tanto moral quanto celular, no nosso organismo, ainda que a gente não consiga eliminar por conta própria. Eu gostaria também de chamar a atenção para que, gente? Para a conscientização da infecção pela H. pylori. Primeiro, que as pessoas escutem falar dessa bactéria. Um dos últimos estudos que eu li mostram que só 22 a 35% das pessoas, mais ou menos, já ouviram falar que ela existe. E aqueles que têm parentes de primeiro grau que já tiveram câncer gástrico devem fazer endoscopia com mais frequência para pesquisar a bactéria e tratar, porque a gente sabe que isso é uma prevenção. E sempre enfatizando a necessidade de higiene das mãos, o preparo dos alimentos, não o compartilhamento de objetos pessoais preferencialmente. Então, mensagens sinais. A bactéria está diminuindo significantemente nas regiões com melhores condições socioeconômicas. E a gente vê uma diminuição grande nas regiões, ou um aumento, pelo menos no número ou número de casos estacionados, quando existe essa preocupação com a higiene. E, por fim, aquilo que eu já falei dezenas de vezes. A gente precisa melhorar nossa educação, nossas medidas sanitárias, nossas condições de vida para que a H. pylori diminua. Um beijo e até o próximo vídeo.